No vídeo de hoje você vai saber por que eu parei de usar o minoxidil. Então se você está aí fazendo tratamento capilar e quer saber o motivo, vem comigo! Olá meus queridos, eu sou o Thiago Fontenelle e estou mais uma vez aqui no YouTube para a gente conversar aqui no canal. Toda sexta às 5 da tarde eu sempre trago um tema sobre tratamento capilar. Você vai na playlist desse tema e se você está me acompanhando pela primeira vez eu já gravei vários vídeos falando sobre o finasterida, sobre minoxidil. Então se você quiser conferir tem uma playlist especial só falando sobre tratamento capilar. Já fazem 4 anos que eu faço tratamento capilar, tanto usando o finasterida quanto o minoxidil. Foi um resultado muito satisfatório, eu estava muito calvo. Eu até vou tentar colocar aqui algumas imagens como é que eu estava antes de fazer o tratamento capilar. E eu comecei a fazer o uso por conta de um acompanhamento médico, uma médica que me acompanhou. Aqui no YouTube já tem essa história, eu já falei em vários vídeos sobre como foi o meu tratamento capilar. Eu não vou entrar muito nessa questão. E eu diariamente faço uso do minoxidil. Só que ultimamente o minoxidil vem trazendo alguns efeitos colaterais não desejáveis em mim. Eu toda noite antes de dormir eu sempre tomo um comprimido de finasterida. E eu estava passando minoxidil uma vez pela manhã e uma vez à noite. Mas o que é que eu notei ultimamente com eu aplicando o minoxidil? Eu notei que meu cabelo, o meu couro cabeludo, ele estava ficando muito irritado, muito vermelho. Chegando até em algumas partes criar muita caspa, muito ressecado o meu cabelo. O minoxidil é um ótimo produto. Quem está começando agora o tratamento é fundamental, é essencial passar o minoxidil. Porque ele vai ajudar e muito no crescimento do cabelo. Mas hoje atualmente, diante de alguns efeitos colaterais que eu estou vendo, que eu estou notando no minoxidil, no uso do minoxidil nesse tempo, eu decidi parar o uso. Eu só vou fazer por enquanto o uso do finasterida. Eu estou me planejando para me consultar com a dermatologista, para ela avaliar, ver o que pode ser feito, no caso. Qual é a solução que ela pode me ajudar para a questão da irritação. Porque eu passo minoxidil só nas regiões mais calvas, porque meu cabelo não é todo preenchido. Eu não vou aqui falar uma mentira para você que está assistindo o canal, que o seu cabelo vai ser 100% preenchido, que não vai. Quem faz tratamento capilar com finasterida e minoxidil, tem que ter essa consciência de que seu cabelo não vai ficar 100% preenchido. Muitas propagandas que falam, mostram resultados de produtos, que o cabelo ficou 100% preenchido. Gente, isso é pura enganação. Não acredite. Porque o nosso cabelo nunca vai ficar 100% preenchido por conta de um tratamento capilar. Ele vai ficar mais fortalecido e ele vai ficar mais robusto, mas 100% preenchido não. Eu digo pelo meu exemplo. Já tem 4 anos que eu faço uso do tratamento capilar e meu cabelo nunca ficou preenchido. E eu uso diariamente, bem direitinho, todo santo dia eu faço tanto uso do finasterida como do minoxidil. Claro, comecei tarde o tratamento, mas isso não significa que não houve crescimento do meu cabelo. Tem vários aqui, olha, que eu sei que vai ser difícil crescer. Pode ser que nasçam algumas penujas, mas o cabelo preenchido dos sonhos, como a gente vê, eu não acredito nessa hipótese, nessa ideia. Então, eu parei realmente de fazer uso do minoxidil e vou procurar a minha dermatologista para ela avaliar o meu caso e saber o que ela pode fazer, o que ela pode me ajudar nessa questão. Surgem muitas perguntas aqui no canal, muitos vídeos, pessoas que perguntam muitas coisas técnicas. Eu não tenho e não posso responder de uma forma médica e técnica porque eu não sou médico, eu sou somente um paciente. Então, aqui no YouTube existem também outros canais de médicos dermatologistas que falam sobre minoxidil, que falam sobre finasterida, que pode melhor te ajudar, tá bom? Aqui é somente um relato do meu tratamento, como é que está o desenvolvimento para quem já me acompanha e já sabe como é aí esse meu tempo de tratamento capilar, tá bom? Então, qualquer outra dúvida específica, mas técnica, você pode procurar um médico, um dermatologista para ele explicar melhor. Quero aqui agradecer a você que assistiu até o final. Se você assistiu até o final, você vai colocar no comentário a palavra pausa, para eu saber que você assistiu até o final esse vídeo. Se até aqui você assistiu e não se inscreveu, se inscreva no canal para você conferir todas as novidades e ative o sininho para quando tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube avisar você. Ah, deixa o seu like, tá bom? Se você gostou de assistir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.